Eu quero andar como tu, eu quero falar como tu falaste, eu quero pregar como tu, eu quero andar como tu amaste, eu quero ser como tu, eu quero ouvir tua voz, eu quero caminhar na tua luz, eu quero fazer tua vontade, eu quero te seguir Jesus, eu quero ser como Bom dia igreja, vamos colocar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, que Ele é digno de toda adoração, Ele é digno do nosso louvor e Ele já está presente aqui em nome de Jesus, amém? Quantos vieram buscar a presença do Senhor, diga eu preciso todos os dias do Senhor, Ele diz vim de todos vós que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, que você possa abrir o seu coração nessa hora, rasgar as suas vestes e declarar ao Senhor o quanto você precisa dele e necessita, amém? Se você é dependente do Senhor, rega as suas mãos, adore ao Senhor Jesus, vai buscando a presença do Senhor, pois Ele se faz presente neste lugar, oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui e queremos, oh Deus, ser tocados por ti, queremos, oh Deus, ser aliviados pela tua presença, porque sabemos, oh Deus, que só o Senhor tem o que precisamos e estamos aqui e necessitamos da tua presença, te amo Senhor, sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os infernos e amargurados, sobre os infernos,ufres e amargurados, sobre os infernos, definitivamente sobre os infernos, feridos de alma, faz descer o nato, faz descer o nato, o nato, o nato, o nato, o nato. O dado, faz descer o dado, o dado, o dado Adorei sobre os que choram, os abandonados Sobre os cativos, sobre o solidário Sobre o fracassado, o dilacerado Faz descer o dado, o dado Ele é a tua força, faz descer o dado O dado, o dado Faz descer o dado, o dado, o dado Para tirar a dor, para tirar a dor Para fechar o corte Para banhar a alma Fazendo o fraco e o forte O dado que exala Para tirar o ceno da morte Adora seu Senhor Adora Ele de todo o seu coração Começa a buscar a presença do Senhor Isso Ele é contigo, meu irmão Ele é contigo, meu irmão Adora a presença do Espírito Santo Oh, precisamos de Ti, Jesus Precisamos da Tua força, Senhor Dora e cantora, ela vai te liberar É tanto que ela vai te liberar É tanto que ela vai te liberar É tanto que ela vai te liberar Isso agora é o único pedido de receber o Seu louvor Adora aquele que vive, aquele que reina Começa a buscar a parte do Senhor agora Você que há tempos não fale misérios com Ele Isso, rasgue as Suas mentes Fale com o Senhor Diga a paz, eu sou dependente da Tua presença Necessitamos de Ti, Senhor Necessitamos do Senhor Deixa o Senhor te curar agora Deixa o Senhor trazer alegria para a Sua alma Oh, Ele é Tua força Ele é a força de Sião Se reposite da presença do Altíssimo Aleluia Te adoramos, Senhor Abra os Seus cabos e adora Ele Isso de todo o Seu coração A presença do Senhor é bem-vinda em nosso bem Seja visitado com a presença do Senhor E sobra a Sua mão que o Senhor te encherá O Senhor vai encher a Sua vida agora Te adoramos, Jesus Te adoramos, Senhor Oh, Te adoramos com todo o nosso amor Com todo o que há em nós Adora o Senhor Te adoramos, Jesus Oh, Te exaltamos, Senhor O Senhor O Senhor quer ouvir a Sua voz O Senhor quer ouvir agora o cântico de Sião Adora Ele de todo o seu coração Sobre os cansados Sobre carregados Sobre os aflitos Sobre os aflitos Sobre os aflitos Recebam o som de Deus O dado O dado A luz Você Pode ser o dado O dado O dado O dado Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor bem forte Ele é digno do nosso louvor Te adoramos, Senhor Jesus Aplauda Ele mais forte que você quer Glória a Deus Diga obrigado, Jesus Diga o Senhor é minha força Diga o Senhor é tudo que há em mim, amém? É bom, não é? Estamos aqui, está na presença de Deus, meus irmãos Então cumprimente o irmão que está ao seu lado Diga sim pra ele Diga seja bem-vindo mais uma vez Em nome de Jesus Diga a presença do Senhor já está no nosso meio, amém? Vamos adorar o Senhor? Quantos querem adorar a presença de Deus? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte Declare assim Vamos estarmos aqui louvando a Deus Nas palmas, declare Podendo exaltar teu santo nome Declare que é bom É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Podendo exaltar teu santo nome Declare tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor Um só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor Um só amor Declare que é bom Declare que é bom É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar teu santo nome Tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor Um só amor Um só amor Espírito Tempo para o Senhor Deus Venha nos abençoar Venha nos abençoar E que é bom estarmos aqui louvando a Deus E que essa união Nunca falte para nós Declare que é tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor Um só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor Todo o sol Espírito Peça a bênção do Senhor Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte Nunca falte para nós Oh Deus Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte Nunca falte para nós Mais uma vez Estamos aqui louvando a Deus Adore ao Senhor Podendo exaltar Teu santo nome Diga que é tempo Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus É tempo para louvarmos a Deus Do só amor Do só amor Do só Espírito Só igreja Só igreja do Senhor Bem bonito Deus Nunca falte para louvarmos a Deus Está bonito igreja Declara ao Senhor É E que essa união E que essa união Nunca falte para nós Aplauda a presença do Espírito Santo Glória a Deus Coloque a mão sobre o seu coração Fecha os teus olhos Declare Senhor Jesus Diga eu preciso Da tua presença Diga porque o Senhor É digno De receber Toda honra e toda glória Declare toda força e o poder Diga eu sei que o Senhor está comigo Diga eu preciso E quero muito mais de ti Adore o Senhor Se renda diante da presença do Senhor Oh Espírito Santo de Deus Como é bom estarmos aqui Como é bom estarmos na tua presença Te adorando, te exaltando O Senhor é tudo o que precisamos O Senhor é a nossa alegria Onde a presença de Deus está Lhe a abundância de alegria Lhe a liberdade de Espírito Você é livre para adorar ao Senhor Você é livre para bem dizer ao Senhor Por tudo que Ele fez por você Na cruz do Calvário Oh te adorando, Senhor Tu és a nossa vida O Senhor é o fôlego de vida Que é em nós Estamos aqui para te adorar Para te exaltar Vem dizer ao Senhor Que é santo Que é digno de todo louvor Venha da sua voz Rega as suas mãos E adora Ele Amor e canta Amor e canta Amor e canta Oh, receba a presença do Senhor Pai, venha com teu perdão sobre nós Nos aqueça com teu amor, Jesus Te adoramos, Senhor Oh, te adoramos, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia Que é digno de receber Adora, igreja A honra e a glória A força e o poder É o Rei eterno e imortal Invisível Mas real A Ele ministramos O louvor Declara o único que é digno O único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Pega as suas mãos Ao Rei eterno e imortal Invisível Mas real A Ele Que ministramos O louvor Exalte ao Senhor Coroamos 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 A Ti, ó Rei Jesus Coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adora, Senhor Adoramos o Teu nome E nos rendemos E nos rendemos Aos Teus pés Consagramos Todo o nosso ser Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus É, Jesus Consagramos Consagramos Todo o nosso ser A Ti, ó Consagramos Consagramos Todo o nosso ser a ti a ti nosso Deus e nosso Pai estamos aqui Senhor para te adorar para te exaltar meu Deus para engrandecer ainda mais o nome santo do Senhor para se oferecermos a ti Deus como oferta viva sobre o seu altar meu Deus para nos rendermos aos teus pés contemplando a tua face, a tua beleza e a tua grandeza Senhor e por isso Deus nós te pedimos ajuda nesse momento meu Pai porque nada pode nos atrapalhar nada pode nos impedir ó Deus de se aproximarmos de ti de termos nesta manhã meu Pai um encontro real e verdadeiro contigo de renovarmos a nossa comunhão nada pode nos impedir ó Deus de sermos tocados pelas tuas mãos nessa hora por isso Senhor olhe para cada um de nós com os teus olhos de amor e de misericórdia meu Deus perdoando Senhor as nossas falhas os nossos erros os nossos pecados porque meu Deus porque meu Deus nesta manhã Senhor nós estamos aqui de coração aberto e queremos verdadeiramente Deus estar na tua presença queremos Senhor receber a tua unção se santificar ó Deus queremos estar mais perto de ti então interceda por nós agora Espírito Santo colocando palavras nos nossos lábios Senhor nos dando palavras para te buscar para te adorar colocando meu Deus dentro do nosso coração Senhor o seu louvor porque meu Pai estamos aqui e queremos e necessitamos meu Deus da sua ajuda da manifestação do seu poder de um renovo Senhor de um avivamento Pai então tenha liberdade Deus tenha liberdade para agir neste lugar que o Senhor meu Deus possa se sentir à vontade porque meu Deus o nosso coração te louva os nossos lábios te exaltam Deus vem Espírito Santo venha venha sobre esta pessoa Pai que está aborrecida que está chateada Deus venha sobre esta pessoa Senhor que não consegue expressar o que ela sente que não consegue meu Deus se entregar Senhor verdadeiramente a ti meu Deus é alguém que está ferido é alguém que está machucado Senhor que está com o coração apertado Deus meu Pai que nesse momento está sobre uma acusação Senhor sobre uma condenação Deus porque errou porque caiu meu Pai mas estamos aqui Senhor e eu creio que o Senhor está conseguindo enxergar em cada um de nós o arrependimento Deus porque meu Pai na verdade Senhor a tua presença é tudo é tudo que nós precisamos então venha sobre nós agora venha Senhor saciando a nossa sede matando a nossa fome tirando meu Deus todo vazio do nosso coração meu Deus enchendo o Senhor a nossa vida de paz nos dando da sua alegria mostrando meu Deus para nós que o Senhor está no nosso meio oh Espírito Santo estamos aqui Senhor e queremos te adorar oh Deus queremos nos envolver com o Senhor de todo nosso coração pois o Senhor é o nosso Deus o nosso Salvador é aquele que nos chama pelo nosso nome é aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe por isso não deixa Senhor nada dar errado agora Pai precisamos de Ti necessitamos do Senhor da sua ajuda então venha 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 agora isso meu Deus vai tomando a nossa vida vai Senhor tomando o nosso coração vai transportando o nosso cálice Deus oh meu Pai pois está escrito que aqueles que te buscam de nada tem falta Deus vem agora suprindo a necessidade do Teu filho da Tua filha desta pessoa que precisa de Ti Senhor venha 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 oh oh Senhor que o Senhor atenda a cada pedido que o Senhor responda a cada clamor desta pessoa que fala contigo fala com Deus agora abre o seu coração para Ele Ele diz que todo aquele que busca encontra então busque pela presença do Senhor apresenta apresenta-te a Deus agora diga ao Senhor eis-me aqui Deus estou aqui meu Pai porque eu preciso de Ti porque eu necessito do Senhor peça para o Senhor falar com você nesta manhã fala para Ele Deus use a Tua Palavra e fala comigo porque eu quero mais de Ti Deus porque eu sou dependente de Ti Senhor começa começa a expressar a Deus agora o que é que você está sentindo começa a mostrar para o Senhor o que é que está dentro do teu coração Ele é o nosso Deus não se esqueça disso Ele é o nosso Salvador Ele é o Deus que nos sara Ele é o Deus que nos cura que afasta de nós as nossas transgressões que perdoa os nossos pecados o cair é do homem mas o levantar é de Deus então é agora é hora de se levantar agora é hora de sentir a alegria da salvação de recuperar a autoestima agora é hora de você se envolver com esse Deus isso se envolva com Ele feche os teus olhos abra o teu coração em nome de Jesus venha 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 levante as suas mãos continue adorando a Deus continue falando com o Senhor essa é a nossa hora esse é o nosso momento de buscarmos a face do Criador daquele que tudo pode isso do grande eu sou do El Shaddai venha 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 oh coroamos coroamos a ti oh rei de todo o nosso coração coroamos coroamos a ti oh rei Jesus coroamos a ti oh rei a ti oh rei Jesus adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés consagramos 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 todo o nosso todo o nosso ser a ti agora só vocês declare coroamos a ti oh rei coroamos a ti oh rei Jesus coroamos oh rei Jesus oh rei Jesus oh rei Jesus adoramos o teu nome adoramos o teu nome nos rendemos Senhor nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso consagramos todo o nosso ser a ti declara o Senhor consagramos consagramos todo o nosso ser a ti consagramos todo o nosso ser a ti vamos aplaudir bem forte o nosso Deus pode aplaudir bem forte o Senhor oh Senhor é para o Senhor essas palmas Deus te louvamos te adoramos no nome de Jesus amém glória a Deus bom dia a todos sejam bem vindos a casa de Deus que verdadeiramente esse dia seja especial para cada um de nós porque estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus para adorá-lo para buscá-lo para receber uma palavra que vai vir para nos abençoar e mudar completamente a história da nossa vida amém e nunca se esquecendo que estar na presença de Deus é incomparavelmente melhor do que estar em qualquer outro lugar então que todos se sintam à vontade que todos abram o coração porque Deus tem bênçãos para nós no nome de Jesus amém pode se assentar fiquem todos à vontade hoje é dia de Santa Ceia hoje é dia de se assentar à mesa com o nosso Deus comer do corpo de Cristo beber do sangue de Cristo renovar a nossa aliança nós estamos aqui na casa de Deus mas você que nos assiste nesse exato momento você também pode participar de uma de nossas reuniões hoje é domingo temos três reuniões às oito da manhã às duas da tarde e às dezoito horas estamos na rua 7 de setembro número 454 aqui no centro da cidade a nossa igreja é a Igreja Internacional da Graça de Deus e nós vamos estar aqui de braços abertos para te atender e para lhe ajudar também nós vamos entrar na mensagem e que essa mensagem te ajude te alcance e abençoe a sua vida e nós que estamos aqui na casa de Deus vamos aproveitar esse momento vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando porque Ele diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs então nós estamos aqui debaixo da misericórdia de Deus Ele diz que se nós abríssemos o nosso coração e o buscássemos verdadeiramente nós o encontraríamos que você encontre o Senhor nesta palavra na sua oração para que algo aconteça porque todos que se encontraram com Jesus tiveram ali uma mudança de vida que Deus possa mudar a nossa também amém nós vamos entrar na mensagem daqui a pouquinho nós vamos passar pela tenda da congregação e eu creio que a glória do Senhor vai encher a sua vida nós sabemos que é um ato de fé Ele diz que Ele é o mesmo de ontem será o mesmo hoje o mesmo para sempre se Ele visitava o seu povo se Ele vinha sobre a tenda da congregação para abençoar a sua igreja hoje não vai ser diferente não quando vocês estiverem passando pela tenda eu tenho a certeza que a presença de Deus vai envolver a sua vida o poder de Deus vai ser tão grande que não vai ter mais lugar na tua vida para a ação do mal o seu coração vai se encher a tua vida vai se encher e aonde houver uma ação do mal ela vai cair por terra amém mas não se esqueça tudo é possível a quem? ao que crer nós vamos entrar na mensagem e você que trouxe a sua Bíblia abra no livro de Cantares capítulo de número 2 versículo de número 10 Cantares capítulo 2 versículo 10 preste atenção no que está dizendo o meu amado fala e me diz levanta-te amiga minha formosa minha e o que? e vem toda palavra que Deus enviar até nós toda palavra que alcançar a vida de um ser humano essa palavra ela nunca virá para nos derrubar a palavra de Deus ela nunca vem para nos humilhar para nos julgar ou para nos criticar a palavra de Deus ela sempre virá para nos levantar para nos colocar de pé para dar para cada um de nós um lugar de destaque um lugar privilegiado diante desse Deus e essa palavra ela tem o poder para mudar a nossa vida e para que a nossa vida mude através da palavra o que nós temos que fazer? nós temos que recebê-la nós temos que aceitá-la ele diz vou ler novamente aqui o versículo 10 levanta-te amiga minha formosa minha e faz o que? e vem todas as vezes que nós aceitarmos a palavra de Deus esta palavra ela vai fazer uma obra na nossa vida que homem nenhum pode fazer que dinheiro nenhum pode fazer é por isso que nós não podemos fechar o nosso coração porque tudo que Deus fala não é o que nós queremos ouvir mas tudo que Deus fala é o que nós precisamos é o que nós necessitamos e geralmente a palavra de Deus ela não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir naquela hora geralmente a palavra de Deus ela vem através de uma repreensão às vezes a palavra ela vem e ela mexe até mesmo com os nossos sentimentos porque ela vem de encontro a um pensamento que eu tenho a um sentimento que eu tenho até mesmo a uma aprendizagem que eu recebi dos meus pais e essa palavra então ela me mostra às vezes que eu estou totalmente errado e muitas pessoas acabam não aceitando naquele momento acabam rejeitando aquela palavra aquela direção de Deus porque nem sempre a palavra que eu vou ouvir é a palavra que eu gostaria de ouvir é uma palavra que vai às vezes colocar o dedo na minha ferida vai até mexer com o meu conceito religioso porque nós sabemos que não deveria de ter isso no nosso meio mas muitos de nós ainda carregamos superstições na nossa vida é aquela pessoa que acredita que se ela acordar com o pé direito o dia dela vai ser bom tem isso ou não tem aquela pessoa que eu me lembro até hoje que eu estava em casa e minha mãe estava lavando a louça e caiu se eu não me engano o garfo no chão minha avó falou assim é briga aí fazia o sinal da cruz lá no chão com o garfo e estava dentro da igreja pessoas que falam assim não eu tenho essa imagem aqui mas eu não adoro essa imagem eu adoro a quem a Deus quer dizer as vezes a palavra vem e ela me contraria ela me chateia mas nós temos que entender que a palavra ela nunca vem para o que para derrubar ela sempre vem para o que para levantar para nos colocar de pé vamos para um exemplo que está no livro de Isaías 38 versículo primeiro naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías filho de Amoz o profeta e lhe disse assim diz o senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás essa palavra é uma palavra agradável ou uma palavra desagradável vocês acham que era essa palavra que o rei Ezequias gostaria de ouvir ele não estava doente qual era a palavra que esse homem gostaria de receber olha eu vim aqui e assim diz o senhor seja curado seja liberta esse mal é verdade ou não é mas não ele recebeu uma palavra que muitos de nós não gostaríamos o que de receber é aquela situação que nós já conhecemos a pessoa vem para a igreja e ela só quer ouvir coisas boas né ela está no erro ela está na falha mas ela quer ouvir de Deus que ele entende o que ela está fazendo que ele entende e que ele perdoa não que ele não perdoa mas é o que muitos querem ouvir querem às vezes que o nosso Deus concorde com aquilo que eles estão fazendo mas o nosso Deus não vai fazer isso o nosso Deus ele age de acordo com a sua lei com o seu mandamento aí a pessoa então ela vem para a igreja e ela recebe a palavra e a palavra vem falando do vício que ela tem quantos casos já não aconteceu da irmã me procurar e falar assim pastor olha o meu marido ele vinha na igreja comigo mas aí ele começou a se sentir mal nas reuniões porque todas as vezes que o senhor ia pregar ou que o pastor fulano de tal ia pregar eles sempre falavam na mesma coisa falavam do cigarro falavam da bebida falavam disso daquilo e meu esposo bebia ou meu esposo fumava e ele ficava constrangido com aquilo e agora ele parou de vir essa pessoa não entendeu que aquela palavra não era para derrubá-la mas para o que para levantá-la para libertá-la daquele mal porque não precisa nem da palavra falar para a pessoa parar de fumar os próprios médicos falam para a pessoa parar de fumar é verdade ou não é? na televisão tem os comerciais falando sobre isso por quê? porque o cigarro é prejudicial o quê? a saúde a pessoa vai morrer aquilo vai fazer mal para ela mas a pessoa ela fica o quê? contrariada ela fica chateada é aquela pessoa que às vezes não é batizada ela é um simpatizante do evangelho ela gosta de vir para a igreja ela gosta dos louvores ela gosta da palavra mas quando a palavra vem mostrando para essa pessoa que ela tem que tomar uma posição não tem aquelas pessoas quanto mais você aperta elas fazem o quê? elas espanam a pessoa acaba espanando então essa palavra foi dura às vezes a palavra que eu ouço na igreja é o quê? é dura é uma palavra dura é uma palavra que fere é uma palavra que machuca mas não se esqueça a palavra nunca vem para me derrubar sempre para me levantar a palavra para o rei Ezequias foi dura mas se não fosse essa palavra o que teria acontecido com ele? ele teria morrido teria ou não teria? teria morrido infelizmente não é todos que pensam dessa maneira quando o pastor fala sobre o dismo quando o pastor fala sobre a oferta quando o pastor fala para a igreja que nós que servimos a Deus que somos servos de Deus que nós não devemos de andar segundo os costumes do mundo muitas pessoas se chateiam muitas pessoas se magoam a igreja hoje está parecendo comércio comércio é assim tem várias lojas uma do lado da outra é assim ou não é? aí a pessoa ela sai para comprar ela entra na casa Bahia quanto custa a televisão? essa televisão está R$2,900 ah, obrigado aí ela vai na loja 100 a mesma televisão quanto está? R$2,899 aquela está R$2,900 essa está R$2,899 ela vai em uma outra loja aí na outra loja está lá a mesma televisão R$3,000 aí o que ela faz? bom ela vai comprar a televisão no lugar que ela encontrou mais barato igreja está parecendo comércio é assim a pessoa ela vem aqui na nossa sede ela ouve algo que ela não gosta ela não vem aqui ela fala assim não ficar sem santa ceia ficar sem servir a Deus eu não fico aí o que ela faz? ela vai no Vitória Regio ou ela vai em Votorantim ou ela vai em Tu quer dizer é uma pessoa que não está entendendo a direção de quem? de Deus que aquela palavra não é para julgar que aquela palavra não é para condenar mas aquela palavra é o que? para salvar para libertar aquela pessoa que está sendo oprimida por uma ação do mal poxa a pessoa já está doente o profeta chega na casa dele poxa agora o profeta vai me dar uma boa notícia não arruma tua casa porque senão o que? morrerás é o que ele fez? ele aceitou aquela palavra ele foi e Deus então pôde mudar a situação Deus pôde reverter aquele quadro continua lendo versículo 2 então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ah Senhor lembra-te peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e eis que acrescentarei aos teus aos teus dias quinze anos mais e livra-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade eu defenderei o que? esta cidade então aquela palavra que foi dura foi a palavra que fez o que? que salvou a vida dele que mudou a vida dele que fez o nosso Deus acrescentar mais quinze anos de vida e ainda os livrou das mãos dos seus inimigos quem está entendendo diga amém nem sempre a palavra que eu vou ouvir é a palavra que eu gostaria é a palavra que eu quero as vezes a palavra fere a palavra machuca as vezes a palavra é dura é dura mas é a palavra que vai me levantar é a palavra que vai me salvar não quero ficar repetindo mas nem todos pensam assim quer ver só? 1º reis capítulo 13 versículo 1 e eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse altar altar assim diz o Senhor eis que um filho nascerá a casa de Davi cujo nome será Josias o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo este é o sinal de que o Senhor falou eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará sucedeu pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar dizendo pegai nele mas a mão que estendera contra ele fez o que? se secou e não o podia tornar a trazer a si enquanto a pessoa ela não recebe a palavra ela nunca poderá vencer o problema que ela está enfrentando veja o caso do rei Jeroboão ele estava fazendo algo que não era para ele fazer o próprio profeta levou ao rei Jeroboão uma palavra de quem? de Deus aquela palavra era para derrubá-lo ou era para levantá-lo era para prejudicá-lo ou para ajudá-lo mas ele recebeu aquela palavra como uma afronta ele não aceitou aquela palavra e ele estendeu a mão sobre ela e o que é que aconteceu? a sua mão ficou doente a sua mão ficou seca e é o que acontece a pessoa ela recebe a palavra como afronta aonde já se viu o pastor falar dessa maneira nossa parece que ele é muito autoritário parece que ele é dono da verdade e nós sempre falamos que não é nós não somos autoritários não somos donos da verdade mas estamos aqui na autoridade de quem? de Deus para trazer uma mensagem de santidade porque sem santidade ninguém verá o Senhor tem uma coisa que o missionário disse há muito tempo atrás que isso nunca mais saiu do meu coração ele disse assim o mundo está cheio de marceneiro de carpinteiro de pedreiro de mecânico de eletricista engenheiro médicos mas está carente de homens e de mulheres de Deus e é o que nós precisamos de profetas de Deus que sempre vai ter uma palavra de quem? de Deus para nos transmitir porque é através da palavra que Deus vai fazer a obra na minha vida poxa vida seria muito bom como está em Eclesiastes procurou o pregador pregar palavras agradáveis seria muito bom numa reunião como essa se eu não me engano aqui hoje deve ter umas 300 pessoas um pouco mais não sei se já contaram 330 pessoas poxa vida seria uma maravilha se todo mundo saísse daqui satisfeito hoje feliz hoje nossa esse pastor é uma benção esse pastor pregou algo que eu gostei mas não vai sair por quê? porque não é uma palavra minha é uma palavra de quem? e tem pessoas que essa palavra vai ser dura vai contrariar vai chatear porque vai de encontro às vezes há algo que essa pessoa pensava e achava que era certo às vezes a palavra mexe até com o nosso conceito religioso porque muitas pessoas acham que servir a Deus é vir para a igreja sentar no seu lugar abrir a Bíblia ler ali o que o pastor está lendo fazer a sua oração embora não servir a Deus é muito mais além é praticar aquilo que Deus tem me ensinado é colocar em prática todos os dias a instrução do mestre por quê? porque sem fé é impossível agradar a quem? ao Senhor é como eu sempre falo é difícil você chegar no lugar e mudar a visão daquele lugar porque as pessoas já estão acostumadas com aquilo já virou o quê? uma rotina não quero fazer ilusão a nenhum pregador mas você chega num lugar onde as coisas já estão caminhando é diferente do que você pegar um lugar do zero e começar aquele lugar porque quando você começa um trabalho você faz aquele trabalho do seu jeito é verdade não é? da sua maneira mas quando você já pega um trabalho que já está há algum tempo já funcionando às vezes você chega no lugar você tem que mudar um monte de coisa eu falo que quando eu cheguei aqui eu falei assim nossa os pastores da região vieram tudo me prestigiar e depois eu fui descobrir que não era pastor era tudo obreiro mas um com a camisa azul outro com a camisa amarela um com a gravata branca outro com a gravata rosa ué mas na minha sede em São Paulo não é assim na minha sede em São Paulo tem um padrão aí você vem você quer mudar aquilo você arruma o que? confusão você vai encontrar resistência com aquilo e na palavra às vezes é a mesma coisa a palavra está acostumada com aquilo a pessoa já está acostumada com aquilo é o jeito dela servir a Deus aí a palavra vem e mostra para essa pessoa que além do que ela está fazendo ela precisa fazer um pouco mais e às vezes a pessoa já está acomodada a pessoa não quer fazer um pouco mais ela acha que aquilo que ela está fazendo está bom mas Deus vem e mostra para ela que ela precisa fazer o que? um pouco mais e aí é onde alguns recebem a palavra com afronta é onde alguns se revoltam se chateiam se magoam e acabam rejeitando a palavra estendendo a mão contra a palavra porque o homem de Deus traz a palavra de quem? de Deus é aquela palavra que não condena o pecador mas condena quem? o pecado o pastor Jaime sempre fala e nós falamos nós amamos os homossexualistas os homossexuais mas nós não concordamos com a prática deles não concordamos se entrar um aqui para assistir a reunião vai ser bem vindo vai ser aceito vamos estar do que? de braços abertos mas eu não vou falar para ele que aquilo é certo eu não vou concordar com ele porque se eu fizesse isso eu estaria indo de contra a quem? a palavra então nós não amamos nós não estamos aqui lutando contra o pecador mas contra o pecado e as vezes a pessoa não entende isso a pessoa ela faz como o rei Jeroboão ela leva para o lado da fronta ela se revolta eu falo que o diabo ele sempre tem que enganar um é verdade ou não é? tem que sempre começar por um e eu não sei por que que não estou dizendo que isso é uma regra ele sempre começa pelo homem é uma luta para a mulher trazer o homem na igreja mas é facinho para o homem tirar a mulher da igreja porque ele fala assim eu não venho mais nessa igreja eu vou naquela lá aí a mulher fala assim olha pastor eu tenho que acompanhar o meu marido já enganou o diabo está enganando ela também que quem tirou ele da igreja não foi Deus porque a palavra que prega aqui prega na onde? prega lá também é verdade ou não é? o rei Jeroboão levou para o lado da fronta nunca leve a palavra de Deus para o lado da fronta ainda que a palavra te chateie ainda que a palavra te magoie ainda que a palavra mostre para mim ou para você que nós estamos errados que nós não devemos agir assim mas a palavra de Deus nunca vem para derrubar sempre vem para que? para levantar e é o que o nosso Deus quer fazer quer nos colocar de pé hoje é o que ele quer fazer ele quer abençoar a nossa vida olha só João capítulo 12 versículo 46 João capítulo 12 46 acharam? eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça na onde? nas trevas e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer eu não julgo porque eu vim não para julgar o mundo mas o que? para salvar o mundo quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia porque eu não tenho falado de mim mesmo mas o pai que me enviou ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar eis que o seu mandamento é o que? vida eterna portanto o que eu falo falo como pai o que? me tem dito então esta palavra não é minha essa palavra é de quem? é de Deus e essa palavra ela veio para que? para nos abençoar para nos colocar de pé ainda que pareça que o pastor parece um papagaio tem pessoas quando o pastor começa a pregar o pastor já pensa assim lá vem ele falando disso de novo o pastor está falando disso de novo e a pessoa continua com aquilo vem a mensagem falando sobre mágoa sobre raiva sobre ódio sobre ressentimento e a pessoa continua com o coração cheio de mágoa de ódio de raiva de ressentimento vem a palavra falando sobre o pecado que o pecado é a única coisa que nos separa de quem? de Deus mas a pessoa continua na onde? no pecado aí todas as vezes que ela vem para a igreja parece que o pastor só tem aquela palavra mas não é o pastor que só tem aquela palavra enquanto essa pessoa não receber essa palavra Deus não vai poder restituir a parte que está doente a parte que está ferida do rei Jeroboão foi o braço tem algumas pessoas que a parte que está ferida é o casamento de alguns é a vida financeira de alguns é a vida profissional de outros é a vida sentimental de outros a parte que está ferida é um filho é uma filha é alguém da sua família mas Deus só vai poder restaurar aquela parte Deus só vai poder curar aquela parte quando? vamos lá onde a gente começou Cantares capítulo 2 versículo 10 o meu amado fala e me diz levanta-te amiga minha formosa minha e faz o que? e vem ele só vai poder restaurar aquela parte que está ferida que está doente quando? quando eu aceitar quando eu praticar quando eu crer nesta palavra de todo o meu coração é o que Deus quer fazer na nossa vida hoje qual é a parte da minha vida que está doente está ressequida ressecada ele quer restaurar ele quer fazer a obra ele quer fazer o milagre por quê? porque a palavra de Deus nunca vem para derrubar sempre vem para o quê? para me levantar e Deus quer te levantar hoje amém? quem entendeu a mensagem? vamos tomar posse da benção? vamos primeiro aplaudir bem forte o Senhor Jesus amém daqui a pouquinho nós vamos orar neste sentido tem alguma palavra que eu não tenha aceitado algum dia em alguma reunião eu fiquei aborrecido eu fiquei chateado aquela palavra veio como se fosse uma ofensa meu Deus eu vou pedir perdão para o Senhor hoje porque eu entendi que esta palavra é para me salvar é para me abençoar e esse milagre vai acontecer amém? no nome de Jesus eu queria agora fazer uma oração para quem está em casa e depois para nós ficarmos aqui para nós continuarmos aqui a nossa reunião tá bom? então eu quero fazer uma oração para você que está em casa agora para você que participou também dessa mensagem e assim como nosso Deus falou o nosso coração eu creio que falou ao seu coração também então eu queria orar por você agora Pai é no nome de Jesus que eu oro por esta pessoa que está em casa e te peço Deus que esta palavra alcance essa pessoa meu Deus e eu não sei qual é a parte da vida dessa pessoa que está doente mas meu Pai de uma coisa nós entendemos que através da palavra o Senhor pode restaurar o Senhor pode curar é a palavra do perdão é a palavra do arrependimento da santidade que talvez meu Pai essa pessoa não tenha aceitado mas eu creio que o coração está aberto agora então como ministro do evangelho eu te abençoo e essa parte da tua vida que está enferma o Senhor cura agora Jesus Cristo te dá saúde tome posse da sua benção e aonde houver uma ação do mal eu repreendo e eu digo diabo acabou você está proibido de agir na vida desta pessoa no nome de Jesus que todos digam amém vamos aplaudir mais uma vez bem forte nosso Deus amém eu quero andar como tu eu quero falar como tu falaste eu quero pregar como tu eu quero andar como tu amaste eu quero ser como tu eu quero ouvir tua voz eu quero caminhar da tua luz eu quero fazer tua vontade eu quero te seguir Jesus eu quero ser eu quero ser eu quero ser